Boa noite a todos, sejam bem-vindos, boa noite, sejam bem-vindos aqui para nosso primeiro dia de lives, nós vamos estar aqui fazendo uma série de lives essa semana, falando sobre os mistérios da eternidade, que bom que você já está por aqui, vai chegando aí, aproveite para enviar essa live aí para mais 10 amigos, para mais 20 amigos, para mais 50 amigos, né, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, ó, e vai enviando essa live aí para todo mundo que você conhece, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você entende que devem saber um pouco mais da Palavra de Deus, se conhecer um pouco mais, ok, já já vou começar a nossa live, estou aqui tomando meus chazinhos de curcuma, quem estava aí na nossa aula de Apocalipse, eu acabei agora, nesse exato momento, eu acabei de acabar a penúltima aula aí do desafio do Apocalipse, sábado à tarde vai ser a nossa última aula, vamos terminar o capítulo 22, quem estava aí no Apocalipse? Se você que estava no Apocalipse, vai dando aí um oi aí, dá um glória, fala um oi aí. Quem estava no Apocalipse? Bate o dedinho nesse coraçãozinho aí, ó, para essa live se tornar mais relevante e o Instagram distribui ela para o maior número de seguidores possível, ok? Quanto mais relevante a live se torna, mais o Instagram vai compartilhar aí com os nossos seguidores, tá bom? E avisar todo mundo, né? Instagram vai avisando conforme a relevância da live. Então quanto mais você bater o dedinho nesse coraçãozinho aí para curtir, segurar o dedinho em vez de soltar muito o coraçãozinho aí, vai se tornando relevante também, você pode compartilhar para os seus amigos. Só clicar nesse aviãozinho aí embaixo, você clica no aviãozinho e vai mandando aí para os seus amigos, vai mandando para todo mundo, vai ser legal também. Eu vou tirar os comentários aqui, ok? Deixa eu desativar os comentários, pronto, desativado. E 623 pessoas já. Manda para mais três aí amigos, mais dois, três amigos aí. Se cada um mandar para mais dois ou três, a gente dobra esse número de pessoas aí. Mas vamos lá. Eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Sou curioso, né? E eu creio que as escrituras, elas não somente contêm palavra de Deus, propriamente dito, mas para mim as escrituras são a essência daquilo que Deus é. E Deus é um Deus misterioso. Em João, no capítulo 1, nós vamos ler que Deus nunca foi visto por ninguém. Ou seja, não pode haver alguém mais misterioso do que alguém que nunca foi visto por ninguém. E esses mistérios, eles estão ocultos e revelados agora, nesse tempo que nós vivemos, nessa era, nessa dispensação chamada dispensação da graça. Esses mistérios estão todos sendo revelados, mas esses mistérios estiveram guardados em silêncio por séculos e séculos e séculos. Eu quero começar lendo aqui um trecho das escrituras, para que a gente possa fluir aqui nos mistérios da eternidade. O primeiro mistério que eu quero falar é sobre o mistério da família eterna que Deus deseja. Deus deseja ter uma família eterna. É sonho de Deus. Desde o primeiro momento que Ele manifesta a sua vontade, seu desejo, ok? E sonho aqui é uma força de expressão, uma figura de linguagem, né? Mas a vontade. Sempre foi a vontade de Deus ter a sua família. E uma família eterna. Aliás, Deus é um Deus eterno. Então Ele precisa de uma família eterna. Mas esse mistério da família eterna de Deus é um mistério que esteve oculto. Porque só Jesus, e aqui nós não estamos falando de religião, ok? Nós estamos falando das escrituras. Se você está pensando que nós estamos falando de religião, ok? Talvez você seja um religioso. Mas nós não estamos falando de religião. Aqui, esse tempo, essa semana, toda semana eu quero falar só sobre as escrituras e sobre a essência daquilo que Deus é e da sua própria vontade. Então, entenda isso. As escrituras vão revelar a Cristo como o Messias, como um ungido. Mas Cristo vai revelar a Deus como o Pai. E Deus vai revelar o Cristo como o Filho, ok? Então, aí, nessa dispensação que nós vivemos da graça, na dispensação que nós vivemos, Deus é revelado como Pai e Filho, mostrando esse desejo de Deus de uma família. Aliás, a igreja, no texto bíblico, né? E nós estamos estudando o Apocalipse, nós vimos várias vezes no Apocalipse, a igreja e os santos, e aqueles que fazem a vontade de Deus, são chamados de a noiva, a esposa, ok? Então, Deus está mostrando para todos nós esse desejo de uma família. Deus quer ter uma família. E uma família que seja eterna. Mas eu quero contar para você, desde o início, tudo aquilo que esteve escondido pelos séculos em silêncio, foram guardados, e que agora é revelado, tá? Em Romanos, no capítulo 16, verso 25, vai dizer assim, vai dizer dessa maneira, Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o Evangelho, isto é, o meu Evangelho, a proclamação de Cristo Jesus conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos antigos, nos tempos eternos, ok? Então, existe um mistério guardado nos tempos antigos, nos tempos eternos. E esse mistério vem sendo guardado em silêncio. Agora ele é revelado. Lá em Mateus, no capítulo 13, verso 10, os discípulos de Jesus se aproximam dele e dizem, Mestre, por que o Senhor fala em parábolas? E Jesus responde e diz, Porque eu não quero que eles entendam. Porque a voz, falando diretamente aos seus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não é concedido. Então, naquele momento, naquele momento, os mistérios do reino dos céus, eles não eram concedidos a todas as pessoas. Eles foram concedidos naquele momento apenas a discípulos. E esses mistérios que vêm sendo revelados, vêm revelando o maior de todos os mistérios, o mistério da vontade de Deus. Esse é o maior de todos os mistérios, o mistério da vontade de Deus. E o mistério de hoje vai ser o desejo de Deus de ter uma família e como Deus caminhou desde antes da fundação do mundo até agora e como Deus vai constituir no futuro a sua família eterna. Ele já tem feito isso e no futuro isso vai ser ratificado quando Ele receber todos os herdeiros, os seus herdeiros, para receberem a sua herança. Então, Ele entrou tanto nessa ideia do mistério da família eterna que Ele quis até fazer testamento e deixar herança. Então, Deus fez testamento e deixou herança e alguns homens vão herdar a herança de Deus. Vão herdar, vão participar dessa herança. Bom, mas voltemos lá no início. Antes de Deus criar o homem, propriamente diz, antes de Deus formar o homem do pó da terra, o homem já existia em Deus. Efésios no capítulo 1, verso 4, diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Entenda, nenhum ser humano nasceu por acaso. Nenhum ser humano está na terra por acidente. Nenhum ser humano está na terra por força da circunstância da vida dos seus familiares. Não. Cada ser humano foi escolhido e ele foi escolhido com um propósito. Ainda que muitos vivam fora do propósito e viver fora do propósito está intimamente ligado a não conhecer a minha identidade. Quando eu não conheço a minha identidade, quando eu não conheço a minha origem, quando eu não conheço a fonte, ok? Então, o destino se torna turvo, o destino se torna obscuro. Então, todas as pessoas que estão passando por essa terra sem um destino, sem um objetivo final, sem uma linha de chegada para que eles possam cruzar, é porque eles desconhecem completamente a origem. Então, antes de Deus formar o homem, o homem já existia em Deus. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E quando Deus desejou formar o homem, enquanto criatura, Deus desejou criar o homem, Deus fez o homem mortal, mas ele não fez o homem para morrer. Parece até um contrasenso. Como que Deus cria o homem mortal, mas não o cria para morrer? É isso que diz as Escrituras. Que o homem foi criado por Deus, um ser mortal enquanto criatura de Deus, mas não criado para a morte. não foi criado para morrer. E, se nós analisarmos isso com mais calma, parece até um contrasenso, mas já vai se revelar a lógica de tudo isso. Antes de Deus criar o homem, Deus viveu uma grande experiência no céu com a rebelião do anjo Lúcifer. Ou seja, Deus criou os seus anjos, também suas criaturas, os anjos são criaturas de Deus, e Deus deu a esses anjos vontade própria, liberdade para decidirem tudo o que eles queriam. E, quando você cria um ser livre, com vontade própria, um ser que pode decidir sobre o seu próprio destino, você também cria a possibilidade desse ser não querer te amar e não querer caminhar com você. e foi o que aconteceu. O anjo Lúcifer se rebelou e a experiência da rebelião de Lúcifer forçou a Deus fazer o homem um pouco menor que os anjos. Eu vou dizer de novo, por força da experiência que o céu viveu na rebelião de Lúcifer, isso fez com que Deus criasse o homem enquanto sua criatura um pouco menor que os anjos. E o que faz do homem um pouco menor que os anjos? O homem é um ser mortal. Os anjos são espíritos que têm alma e são seres eternos. E os homens são mortais, mas não foram criados para morrer. Deus pegou esse homem que ele criou mortal, menor que os anjos, a nossa fraqueza está na nossa mortalidade e a nossa fraqueza também é a nossa força. Você já vai entender isso. A nossa fraqueza está na nossa mortalidade e a nossa fraqueza também é a nossa força. O fato de sermos feitos, de termos sido feitos mortais nos faz menor que os anjos que são imortais. Mas ao mesmo tempo que isso é uma fraqueza, essa é a nossa força. Deus pegou esse homem mortal que ele criou para não morrer e colocou no jardim do Éder. No jardim que Deus havia plantado. No meio desse jardim Deus havia colocado uma árvore chamada árvore da vida. Ou seja, se o homem nunca pecasse, bastaria ele se alimentar e se nutrir continuamente dessa árvore e da vida, ok? E o homem jamais morreria. O fruto dessa árvore seria como o fruto da vitalidade para o homem e o homem viveria por toda a eternidade, mesmo sendo mortal, pelo poder nutritivo e cheio de vida do fruto da árvore. Se o homem não pecasse, mesmo tendo sido criado mortal, ele conseguiria alimentando e se nutrir da vida que estava no fruto da árvore da vida, ele teria uma vida contínua e eterna. mas quando Deus colocou a árvore da vida ali para nutrir o homem para que ele pudesse, mesmo sendo mortal, viver eternamente ali no jardim, Deus ao lado dessa árvore também colocou uma árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e via de regra as pessoas me perguntam se Deus sabia que o homem ia pecar, Eduardo, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Bom, a resposta parece difícil, parece intrigante, mas a resposta é simples. se de todas as árvores do jardim que o homem comesse ele agradasse a Deus o homem estaria condicionado ao acerto e ele jamais teria uma possibilidade de dizer Deus eu não quero andar com você eu não gosto de você eu não quero caminhar com você eu não penso como você eu quero decidir então o homem não seria livre o homem não seria um ser com vontade própria porque ele estaria condicionado ao acerto então para que o homem tivesse verdadeiro arbítrio e vontade própria e ele pudesse decidir o que ele queria Deus precisou colocar ali a árvore do conhecimento do bem e do mal de todas as árvores que o homem comesse ele agradaria a Deus se ele comesse dessa essa era a única possibilidade dele desagradar o que mostra que o paraíso tinha uma saída ou seja o paraíso tinha uma porta de saída qual era a porta de saída do paraíso a árvore do conhecimento do bem e do mal paraíso sem porta de saída é prisão eu vou dizer de novo paraíso sem porta de saída vira prisão todo paraíso para ser um paraíso precisa ter uma porta de saída para que haja liberdade e aí você já vai descobrir que existem dois tipos de liberdade todo ser humano pode viver esses dois tipos de liberdade existe uma liberdade junto a Deus no paraíso e existe uma liberdade longe de Deus fora do paraíso então Deus pegou o homem colocou ali colocou a árvore da vida para que o homem tivesse verdadeiro arbítrio e para que o paraíso tivesse uma porta de saída e não se tornasse uma prisão ora quem saberia disso Deus saberia e o caráter de Deus não permite que Deus faça diferente disso que ele seja justo e íntegro tanto com ele como conosco então ele colocou ali a possibilidade do homem desobedecê-lo criando o pecado e a desobediência em potência quem criou a desobediência quem criou a luz foi Deus quem criou as trevas foi Deus em potência Deus criou o pecado quando ele disse ao homem que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal em possibilidade em potencialidade Deus criou a possibilidade do homem pecar mas foi o homem que fez do pecado uma realidade e diga-se de passagem quando o homem fez do pecado uma realidade quem pagou a conta foi Deus não foi o homem já vou te explicar isso então Deus colocou esse homem mortal ali ok no jardim e o homem acabou comendo com sua mulher da árvore do conhecimento do bem e do mal quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal Deus expulsou o homem do jardim e fechou o caminho que levava a árvore da vida para que o homem não voltasse ali não comesse da árvore da vida e não vivesse eternamente a maioria das pessoas quando lêem isso na escritura eles pensam logo num castigo horrível de Deus sobre o homem Deus mandando o homem para longe dele trancando a porta do jardim dizendo não quero mais relacionamento com o homem mas aquilo que parecia um castigo na verdade é proteção qual foi a experiência do céu os anjos pecaram uma terça parte das estrelas do céu se rebelaram contra Deus assim os anjos são chamados no apocalipse estrelas do céu também são chamados de estrelas em Jó também são chamados de estrela em Isaías eles são assim chamados estrelas terça parte das estrelas do céu dos anjos se rebelaram contra Deus e nessa rebelião eles se tornaram pecadores eternos a primeira coisa que você deveria pensar quando alguém diz Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna a primeira coisa que você deveria se perguntar quando alguém diz que Deus amou você a ponto de sacrificar o próprio filho por te amar é porque Deus não amou os anjos de tal maneira porque Deus não amou os anjos da mesma maneira porque Deus não amou as criaturas angelicais da mesma maneira que ele amou o homem porque Jesus não morreu pelos anjos também porque Deus não criou um resgate para os anjos em que eu sou melhor que um anjo para que para mim haja uma possibilidade de redenção e para eles não houve aparentemente nenhuma possibilidade de redenção bom primeiro a iniquidade dos anjos se multiplicou até o transbordado do seu cálice ou seja até a gota final até a gota d'água quando o cálice transbordou o cálice da ira de Deus então veio o juízo sobre os anjos e os anjos se tornaram pecadores eternos por quê? por causa do estado em que eles se encontravam quando pecaram os anjos são seres eternos e eles pecaram em estado eterno e eles se tornaram pecadores eternos não havendo nenhuma possibilidade de resgate e por causa dessa experiência no céu foi que Deus fez o homem mortal já prevendo a possibilidade do homem pecar não que Deus não sabia da possibilidade do anjo pecar Deus também sabia e houve também uma maneira de separar os bons anjos dos anjos rebeldes ok? da mesma maneira que Deus vai separar os bons homens dos homens rebeldes Deus não é pego de surpresa nunca tudo que está acontecendo agora diante de Deus já aconteceu em apocalipse todas as coisas narradas em relação ao futuro quando você começa a ler tanto os verbos como os predicados estão no passado em quase a maioria dos textos João diz aconteceu houve uma batalha no céu então quase tudo vai estar sendo narrado no passado mas essas coisas são coisas que deverão acontecer por quê? porque João foi tomado da terra ele saiu do tempo e ele entrou na eternidade e na eternidade ele foi para diante de Deus e tudo que é passado presente e futuro para Deus é simplesmente é agora ou seja no mesmo momento que Deus te vê nascer ele te vê morrer Deus te viu nascer e morrer no mesmo momento a sua história de vida para Deus é como segundos é como flashes é como relâmpago é como abrir e fechar de olhos tão rápido como uma piscada Deus ao mesmo tempo que te viu nascer te viu morrer todas as coisas que para nós estão acontecendo e que vão acontecer diante de Deus já aconteceram ou seja você não consegue pegar Deus de surpresa por isso que Deus traçou um plano para o homem ok mas esse plano aparentemente sempre que as pessoas falam desse plano eles dizem plano de salvação ou plano de redenção eles falam sempre de Deus querendo livrar a sua criatura da condenação eterna que seria o inferno por causa da desobediência mas eles quase nunca falam que esse plano inclui o fato de Deus transformar criaturas em filhos e de Deus formar para si uma família real e eterna que reinará tanto no período do milênio sobre essa terra que nós agora estamos como também reinarão em um novo céu e uma nova terra durante mil anos eles reinarão nessa terra que nós conhecemos agora tal como está bom estará num estado um pouco mais caótico e será totalmente restaurada mas depois eles reinarão também na eternidade entenda isso quando Deus então lança o homem para fora do jardim Deus não está punindo o homem Deus está protegendo o homem Deus puniu o homem por desobediência mas as punições são outras a punição não inclui ser expulso do jardim Deus não disse como punição você vai ser expulso do jardim e não vai ter acesso a árvore da vida não o que ele disse foi agora o homem é como um de nós conhecendo o bem e o mal para que não estenda a sua mão tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente Deus pois lançou o homem para fora do jardim para lavar a terra de que fora tomado então qual é o intuito de Deus que o homem não lance mão da árvore da vida e coma e vive eternamente em que estado num estado de pecado porque se o homem em um estado pecaminoso come da árvore da vida ele se tornaria um pecador eterno não havendo qualquer possibilidade de resgate então a expulsão do jardim não foi castigo foi demonstração de amor e proteção aliás no jardim Deus já revela o resgate a redenção quando Adão come do fruto da árvore uma voz é revelada a ele Deus vinha sempre na viração do dia e se relacionava com Adão Adão era um homem espiritual o seu espírito era vivo e conectado com Deus mas quando Adão peca o seu espírito morre imediatamente porque a morte começa do mesmo modo que a vida começou como que a vida começou no espírito Efésios 1 4 diz que antes da fundação do mundo você e eu já existíamos em Deus todos os seres humanos já existiam em Deus e Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo dentro dele em Zacarias no capítulo 12 verso 1 a parte B do versículo vai dizer que Deus forma o espírito do homem dentro dele em Hebreus no capítulo 12 verso 9 vai dizer que Deus é pai dos espíritos então enquanto espírito ok nós saímos de Deus a nossa origem é Deus nós saímos de dentro dele nós não somente refletimos a imagem de Deus e a sua semelhança quando ele nos colocou no jardim nós temos a sua própria essência enquanto homens em Adão quando colocados no jardim porque viemos dele nós temos a mesma origem a mesma essência de Deus a mesma substância divina estava em nós João 4 24 diz que Deus era espírito e Adão era um homem espiritual com espírito vivo e conectado com Deus lembrando também que o significado da morte é desligar é desconectar é desplugar ou seja quando Adão morre a morte de Adão vai ter três etapas e a primeira etapa da morte de Adão acontece imediatamente no momento do pecado que é essa desconexão entre Adão e Deus o Deus espírito já não se pode conectar o espírito do homem porque o espírito do homem está morto imediatamente no ato do pecado mas a morte da alma e a morte do corpo vão passar por um processo gradativo esse Adão que morreu imediatamente no espírito continuou vivo na sua alma e no seu corpo por isso que ele deve ter ficado confuso porque Deus disse em Gênesis no capítulo 2 verso 16 ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo de toda árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás porque no dia em que dela comer certamente morrerás no dia como Eva comeu não morreu Adão comeu não morreu eles pensaram que a serpente tinha razão porque a serpente assim disse a Eva Deus sabe que no dia em que comer se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus certamente não morrereis veja como que a serpente entra para aplicar uma meia verdade você sabe que todas as forças contrárias a Deus e a inclinação contrária do homem ou seja a inclinação maligna do homem tem base nisso em meias verdades se sustenta em meias verdades quando o homem e a mulher comeram dava conhecimento do bem do mal seus olhos se abriram conheceram que estavam nus no capítulo 2 verso 25 diz a bíblia que eles estavam nus e não se envergonhavam agora eles olhavam com malícia olha eu tenho aqui um bebezinho de um ano e oito meses o Lourenço e eu posso deixar ele nu que ele sai correndo por toda a casa e ele não se envergonha de ninguém por estar nu Adão e Eva eram assim eles não se envergonhavam apesar de estarem nus mas depois que eles comeram então eles se envergonharam encolheram folhas de figueira e fizeram para si aventais os olhos deles foram abertos mas eles não morreram então parece que o que a serpente falou era verdade observe se abrirão seus vossos olhos sereis como Deus e o próprio Deus vai dizer no capítulo 2 verso 22 eis que o homem é como um de nós então o que a serpente disse e cumpriu os olhos do homem foram abertos e ele é como Deus conhece o bem e o mal agora o que a serpente mentiu foi na parte do não morrereis porque Deus disse certamente morrerás e imediatamente o homem morreu no espírito e Deus já não pôde se conectar com ele e aí se revela o meio pelo qual Deus buscaria o homem que está agora morto no seu pecado porque no jardim Deus se revela a Adão de uma maneira que ele nunca tinha se revelado antes e que maneira é essa? Deus se revela a Adão por meio da palavra e ele diz Adão onde estás? essa palavra que Deus envia o verbo vivo de Deus que sai atrás de Adão onde estás? já fala de Cristo e da redenção desse homem por meio da palavra por isso que eu creio que a palavra não só contém na Bíblia não só contém palavras de Deus como propriamente dito como a Bíblia contém a própria essência do Deus vivo e essa essência de Deus resgata o homem não para livrar a sua criatura do inferno apenas não é só isso mas resgata o homem para livrá-lo do inferno e fazê-lo filho de Deus entenda a morte da alma do homem vai acontecer de forma relativa primeiro o homem é desobediente depois o homem se torna homicida quando cai em Matabel depois ele se torna polígamo quando Lameque tem duas mulheres e assim por diante a alma do homem vai se distanciando do caráter de Deus o caráter do homem vai cada vez ficando mais distante da realidade do caráter de Deus e essa é a morte da alma e a morte do corpo vai acontecer também em um processo criativo que cada vez é mais rápido Adão morreu com mais de 900 anos levou mais de 900 anos para que Adão pudesse morrer no seu corpo físico ok e agora cada vez mais esse processo é rápido ainda que todo o avanço da medicina tem avançado isso aí no Brasil hoje para casa dos 80 90 alguns chegando aí até 100 anos ok ainda é pouco diante do que nós vemos que foi no princípio quando Deus colocou os homens na terra então essa morte aconteceu no espírito na alma e no corpo a vida vai voltar para o homem num processo semelhante Deus tem uma salvação que acontece em dois aspectos um judicial e outro orgânico e em três tempos no espírito na alma e no corpo essa redenção não é só para livrar o homem da condenação do inferno já que os textos vão dizer que todo homem pecou e a causa do pecado de Adão todo homem nasceu condenado e apesar de todo homem ter nascido condenado já morto também todo homem cometeu seu próprio delito ou seja todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e agora para serem resgatados a ideia de Deus não é apenas livrar o homem do inferno mas é transformar o homem em família de Deus e uma família eterna que não tem mais possibilidade de morte essa é a ideia essa é a ideia central a ideia que Deus tem sobre você sobre o homem aqui nós estamos falando de religião é o que Deus pensa do homem Deus olhou para um homem caído e Deus quis além de resgatá-lo da condenação do fogo eterno do inferno do lago de fogo Deus também quis fazer desse homem sua própria família família eterna entenda então não é só um plano de salvação não é só um plano de resgate é um plano de salvação mas também Deus tem o plano de tornar essa criatura em filho os anjos são criaturas de Deus agora entenda nós éramos criaturas de Deus quando Deus colocou o homem na terra o homem era apenas uma criatura de Deus mas agora nós temos possibilidade de nos tornarmos família de Deus de nascer de Deus e de sermos filhos de Deus como isso vai acontecer a vida volta para o homem primeiro no espírito lá em 1 Coríntios no capítulo 6 verso 17 vai dizer o texto que aquele que se ajunta com o espírito de Deus é um mesmo espírito com ele ou seja nasceu de novo uma conversa de Jesus com Nicodemos um dos príncipes da sinagoga dos judeus no capítulo 3 de João revela isso Nicodemos se aproxima de Jesus e diz Rabi bem sabemos que as mestres vinham da parte de Deus porque ninguém pode fazer essas coisas que tu faz se Deus não for com ele e Jesus diz respondendo a Nicodemos diz Nicodemos ninguém pode fazer essas coisas se não nascer de novo Nicodemos apesar de ser príncipe de uma sinagoga de judeus de ser um doutor da lei de ser um como pode um homem sendo velho voltar a entrar no ventre da sua mãe tornar a nascer e Jesus disse Nicodemos em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus observe o Rabi vai falar para Nicodemos de um novo nascimento na água e no espírito nascer das águas significa duas coisas as abluções as lavagens cerimoniais os banhos que nós temos por toda a cristandade também os judeus o fazem mas também vai falar de uma libertação da condenação diz que o juízo de Deus pelo menos em duas ocasiões foi estabelecido por águas em Gênesis no capítulo 1 verso 2 nós vemos que há um dilúvio na terra toda a terra está debaixo de águas de juízo é só no verso 9 do capítulo 1 que Deus vai dizer que há a separação entre águas e águas e aparece na porção seca eu sei que você pode estar me ouvindo e pensando mas aí foi o momento que Deus estava criando a terra não em Gênesis 1 verso 1 Deus criou a terra em princípio criou Deus os céus e a terra ponto estão criados Isaías 45 18 vai dizer que Deus criou a terra com o propósito de que ela fosse habitada a terra de Gênesis 1 verso 2 está um caos está vazia está sem forma e há um dilúvio não há porção seca ninguém pode habitar isso mas Isaías 45 18 diz que Deus criou a terra para que ela fosse habitada e não a criou sem forma ele a formou então apesar da terra de Gênesis capítulo 1 verso 1 e de Gênesis capítulo 1 verso 2 serem a mesma terra elas estão em estados completamente distintos a terra de Gênesis 1 verso 1 está perfeita mas no capítulo 1 verso 2 ela está sem forma vazia a treva sobre ela e a água cobre toda a face da terra num grande dilúvio e talvez você possa discordar disso mas você não pode discordar do fato de que não pode haver luz não pode haver trevas perdão onde primeiro não houve luz se há luz no verso 1 e trevas no verso 2 alguma coisa aconteceu entre o verso 1 e o verso 2 que deixou a terra em trevas e se há trevas no verso 2 essa é a prova de que no verso 1 havia luz porque não pode haver trevas onde não houve luz primeiro porque trevas na verdade é ausência de luz é a saída da luz é a retirada da luz não pode haver um anjo das trevas que primeiro não tenha sido um anjo da luz você não pode ficar em trevas sem primeiro apagar a luz trevas é ausência de luz quando a luz sai o que resta trevas alguma coisa aconteceu entre o verso 1 e 2 de Gênesis que deixou a terra na escuridão na mais profunda escuridão mergulhada na mais profunda escuridão e coberta por água e coberta por água de juízo então no verso 3 Deus diz haja luz e houve luz e Deus viu que a luz era boa olha como se Deus não tivesse ciência da luz a Bíblia diz que Deus é o pai das luzes a Bíblia diz que Deus se cobre de luz como quem veste roupa como você veste a sua roupa Deus se cobre de luz Deus se veste de luz como de um manto como Deus não vai ter ciência da luz então viu Deus que a luz era boa não está falando da qualidade da luz viu Deus que era boa a luz novamente na terra porque havia luz houve trevas e agora a luz retornou e Deus começa então todo o processo da recriação que normalmente nós conhecemos como o processo de criação mas lembrando que em João 3 em João no capítulo 1 verso 3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez diz o seguinte no princípio ele era o verbo quem era esse verbo? Cristo o mistério oculto de Deus porque Cristo também era um mistério oculto de Deus revelado aos homens e esse mistério estava com Deus e ele era Deus o verbo estava com Deus e ele era Deus que é um verbo? verbo é toda palavra que gera uma ação e dá um movimento então no princípio era ele Cristo quem gerava todas as ações e dava movimento a todas as coisas por isso que os evangelhos vão dizer que Deus criou todas as coisas por intermédio de Cristo Jesus ele era quem dava movimento a todas as coisas e quem gerava todas as ações ele criou todas as coisas sem ele nada do que foi feito se fez inclusive o nada até para criar a terra do nada Deus precisou criar o nada porque sem ele nada do que foi feito incluindo o nada se fez e Deus criou o nada em algo impressionante que os judeus vão chamar de tizim tizum ou a doutrina da contração e da emanação de Deus quando Deus quis criar o nada ele se concentrou em um ponto ou seja no norte quando Deus se concentra no norte sai do sul do leste do oeste e se concentra no norte ele cria o nada o que resta com a ausência de Deus é nada na ausência de Deus o que resta é nada e assim Deus cria o nada e depois ele começa a emanar ou seja ele começa a encher de novo esse espaço que estava vazio mas agora criando todas as coisas então se ele criou a terra do nada em Gênesis 1 verso 2 não pode estar falando da criação da terra porque ali não está criando do nada está criando a partir de uma terra que está sem fome vazia cheia de trevas e que a água já cobre a terra entenda ele não criou a água naquele momento a água já estava ali então ele tem que ter criado as águas no momento anterior porque as águas já cobriam a terra então quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra está falando do início da vida criativa de Deus que pode ter durado bilhões de anos esse é um ponto muito importante então Deus restaura essa terra põe o homem aí e o homem desobedece a Deus e se rebela e o homem ele vai cometer quatro grandes rebeliões a rebelião do jardim quando o homem desobedece a Deus comendo da ave conhecimento do bem e do mal uma outra grande rebelião do homem vai ser quando esse homem vai se relacionar de forma a trazer desgosto a Deus em um jugo desigual depois nós temos também uma rebelião corporativa do homem lá na torre de Babel quando os homens se reúnem para se rebelarem contra Deus e nós temos ainda a queda do homem em Caim com o homicídio o primeiro homicídio a primeira vez que um homem derramou sangue na terra então temos a desobediência no jardim o homicídio de Caim os homens com o casamento de jugo desigual de Gênesis 6 e depois nós temos também a rebelião corporativa do homem Babel todas essas coisas fez com que Deus trouxesse sobre a terra um grande dilúvio você sabe houve um grande dilúvio ou seja as águas de juízo novamente cobriram a terra então essas águas simbolizam juízo e nascer da água simboliza não estar mais preso ao juízo como também simboliza o tradicional as tradicionais abluções que na cristandade vai chamar batismo nas águas e nascer do espírito o que é nascer do espírito? é quando o espírito de Deus entra no meu espírito se tornando uma unidade não é estando unido se eu colocar várias laranjas num saco elas estarão unidas mas se eu rasgar o saco vai uma pra cada lado mas se eu fizer um suco de laranja nunca mais eu vou conseguir separar uma da outra e Deus está unido agora ao espírito do homem nessa unidade e esse é o novo nascimento no espírito e isso faz do homem filho de Deus e agora esse homem é filho de Deus e legalmente herdeiro de Deus e ele pode herdar toda a criação divina no futuro então esse é o primeiro mistério Deus não quis só livrar o homem do inferno Deus quis constituir uma família a partir do homem a família eterna de Deus muitas pessoas estão pelo mundo sem rum sem destino sem propósito porque não conhecem a sua própria origem não conhecem a sua própria essência não conhecem a si mesmo entenda propósito sempre vai estar ligado à identidade e a identidade sempre vai definir os propósitos na sua identidade está seu propósito Deus fez saber o fim de todas as coisas no início delas é no início das coisas que eu encontro o fim é na identidade que eu encontro o propósito sempre quando Deus chama Abraão para peregrinar Deus não diz Abraão saia da tua terra e vem para uma terra que eu te mostrarei apenas o termo hebraico é ler lerá é saia para ti mesmo saia em uma peregrinação onde eu vou levar Abraão a conhecer de fato quem é Abraão saia para uma peregrinação onde eu vou levar Abraão conhecer de fato quem é Abraão ou seja quando eu me conheço quando eu me descubro nessa caminhada nessa peregrinação com o Criador que todo ser humano vai ter que viver de alguma forma ou se negá-la ele vai ter como consequência não ser tornado parte dessa família então entenda nessa peregrinação eu vou me encontrar e à medida que eu me encontro eu encontro o meu propósito o meu destino o que eu devo fazer ser e como fazer e ser nesse mundo nesse mundo físico material nesse mundo onde as coisas são temporárias ou seja tudo que nós vemos e vivemos nesse mundo não é uma realidade por que não é uma realidade? porque passa e tudo que é passageiro não pode ser real só as coisas eternas são reais e Deus nos faz família para também nos eternizar essa é a ideia para nos dar vida eterna para que possamos ter uma vida real e não uma vida de ilusões temporária passageira momentânea em um mundo material passageiro momentâneo que será destruído como o apóstolo Pedro diz essa terra está entesourada e guardada para o fogo para a destruição através do fogo mas aqueles que nasceram de Deus e se tornaram família de Deus pela fé não é por meio da religião não é por meio da igreja é pela fé em Cristo Jesus igreja não salva religião não salva mas Cristo salva Cristo salva não existia igreja e Jesus já salvava não existia a doutrina chamada cristianismo lembramos que o cristianismo vai nascer aproximadamente 60, 70 alguns dizem até 80 anos depois da morte de Jesus mas antes de existir cristianismo Cristo já salvava quem salva é Cristo ele é quem salva e esse Cristo que salva me transforma em filho de Deus para que eu seja família de Deus e agora sou herdeiro legalmente herdeiro de Deus mas nem todos que são herdeiros legalmente são de fato ou na experiência herdeiros olha Spurgeon conta uma história muito bonita que ele foi lá em Londres orar na casa de uma senhora pobre e algo muito especial aconteceu nesse dia nessa oração nessa casa dessa viúva e o que aconteceu não está nem ligado a oração enquanto ele orava ele notou que tinha na parede um quadro e aquele quadro lhe chamou muita atenção porque parecia uma escritura e ele perguntou para aquela velha senhora pobre que estava sofrendo enferma que estava lhe pedindo oração sobre aquele quadro e essa senhora respondeu dizendo olha eu trabalhei muitos anos para uma mulher muito rica e quando ela morreu ela me deu esse quadro de recordação ela disse que queria que eu ficasse com esse quadro então eu coloquei aí Spurgeon pediu para levar o quadro para ver e quando ele foi ver ela deixou e quando ele foi ver ele viu que aquele quadro na verdade era uma escritura e que aquela mulher era muito rica apesar de estar vivendo como pobre a bíblia fala dessa possibilidade a bíblia diz enquanto o herdeiro é menino em menino em nada difere do escravo ou seja a maturidade dos seres humanos em Cristo é que vai fazer com que os homens deixem de viver uma vida escrava em todos os sentidos espiritualmente psicologicamente emocionalmente fisicamente escravos só vamos deixar de ser escravos quando nós crescermos amadurecermos e esse amadurecimento precisa acontecer em Cristo entenda isso e guarde isso no seu coração você pode ser família de Deus e família real e não somente legalmente um herdeiro de Deus mas você pode ser de fato herdeiro e herdeiro na experiência mas para isso nós precisamos crescer e avançar nos mistérios de Deus amanhã 23 horas eu vou falar sobre um pouco um pouco mais sobre esses mistérios hoje nós falamos sobre a família eterna e eu quero ainda fechar aqui para você não sai agora eu vou fechar isso aqui para você mas amanhã às 23 horas nós vamos estar de novo e durante toda essa semana nós vamos falar de eternidade de coisas eternas e dos mistérios da eternidade ok você que ainda não me segue no instagram dá o clique aí me siga você que ainda não ativou as notificações ative as notificações para que durante toda essa semana você possa ser avisado dessas lives porque eu quero falar de coisas incríveis e de mistérios que poucas vezes são falados eu quero falar com você durante essa semana sobre os mistérios da eternidade essa família que Deus está fazendo essa família que Deus está formando Deus está edificando que Deus está gerando a partir da sua própria essência do seu próprio espírito unindo-se ao espírito do homem transformando a alma do homem e depois ressuscitando o homem dos mortos porque assim como Cristo foi ressuscitado todo aquele que nele crê será ressuscitado também para ser família de Deus e tomar posse dessa terra e reinar sobre ela como reis nós vamos ser reis como Cristo é rei nós vamos governar como Cristo governa e nós vamos governar sobre essa terra e depois nós vamos governar sobre o mundo vindouro a família real de Deus vai ter na terra os cidadãos do reino vai ter na terra aqueles que não reinam que estão debaixo de governo mas os filhos serão os governadores do mundo vindouro da era vindouro então fique aí o meu convite para que você continue comigo nessas lives todos os dias às 23 horas aqui no Instagram para falar sobre os mistérios da eternidade passei no meu feed também eu acabei de postar um vídeo falando sobre as 5 luzes de Gênesis capítulo 1 eu falo sobre o haja luz o houve luz viu Deus que a luz era boa fez separação entre a luz e as trevas e chamou a luz dia cada uma dessas luzes corresponde a um dos primeiros 5 livros da Bíblia houve luz Gênesis haja luz Gênesis haja revelação de como foi o início luz na Bíblia geralmente é conhecimento a revelação haja revelação de como foi no início como foi o princípio de tudo houve luz êxodo quando o povo saiu das trevas do Egito para Caraã viu Deus que a luz era boa levítico quando Deus ensinou que por meio do sacrifício o homem seria aproximado de novo de Deus já apontando para o sacrifício de Cristo na cruz a palavra sacrifício em hebraico corban vem de lehit carov quer dizer aproximação também falei sobre Deus chamou a luz fez separação entre a luz e as trevas chamou a luz de dia e as trevas noite essa separação entre luz e trevas números quando Deus separou os que iam entrar na terra prometida e os que não iam entrar lá no deserto e chamou a luz dia de Deuteronômio onde toda a revelação de Deus é repetida então nesse vídeo aí que está no meu feed do Instagram eu falei sobre essas cinco luzes passe lá deixe seus comentários faça perguntas sobre o que eu falei hoje qualquer dúvida que tenha ficado aí fale lá porque nas próximas lives eu vou ler as suas perguntas vou estar tirando suas dúvidas ok deixe lá um joinha eu vou tentar responder todo mundo ok pelo menos com um joinha lá eu vou tentar responder todo mundo mas vai lá deixe a sua dúvida faça sua pergunta eu vou pegar a sua pergunta e vou responder nas próximas lives te espero amanhã 23 horas aqui no Instagram para mais uma live sobre os mistérios da eternidade tchau 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 passa lá no nosso feed deixa sua pergunta faça seu comentário deixe lá o que você achou escreva lá tudo assista lá o vídeo também sobre as cinco luzes do Gênesis capítulo 1 tá bom a todos vocês que estavam no nosso desafio de apocalipse um beijo no coração obrigado por me acompanharem aqui também que Deus abençoe todos vocês todos vocês que vieram aqui hoje pela primeira vez sejam bem vindos aqui no meu Instagram esse lugar é um lugar para a gente compartilhar essas sementes da palavra que Deus abençoe todos vocês aí obrigado por tudo tchau 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 tchau